Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Noura Included no nosso desafio das três bases e eu tô reparando aqui que os duplicantes não conseguiram construir essa tubulação aqui de cima porque simplesmente não alcançam ok depois eu vejo isso eu coloquei isso para construir um monte de coisa aqui tá parte dos filtros aqui a entrega da areia tudo mais eu vou mexer com o duplicante lá de baixo que os oito lá da base de baixo estão sem função então o que eu vou fazer a minha comida eu acho que já começou a ir lá para cima já ver lá se já tem pão apimentado lá dentro eu proibir eles de entrarem aqui para pegar o pão apimentado então já tem quanto aqui? 23 quilos, cadê ele? 102 mil calorias de pão apimentado ok vou voltar lá embaixo e aqui eu acho que eu vou fazer mais um reservatório de petróleo fora esse daqui fazer mais um e eu acho que eu vou fazer mais um reservatório de petróleo e eu acho que eu vou fazer mais um reservatório aqui de petróleo não precisa ser isolado não vou fazer mais um reservatório de petróleo de petróleo e eu vou fazer mais um reservatório de petróleo de petróleo e eu vou fazer mais ou menos com esse tamanho aqui ó espero que não pegue outro líquido ali e rapaz pegou bem em cima do geyser de água vou dar uma Vou dar uma contornada aqui Trazer de água, depois eu tenho que isolar ele O arquivo ficou bem em cima da escada Não, eu vou fazer mais pra cima mesmo Vou fazer aqui Aí, beleza Seja de água, depois eu isolo ele E aqui, vem até aqui Só até quebrar da escada E aí tem que botar esse duplicante aqui de baixo pra trabalhar Porque senão, vira bagunça Aí, beleza Fazer duas entradas nas duas pontas Certo? Certo E aqui dentro a gente vai começar a jogar petróleo Essa bomba aqui, ela tá responsável por Tirar todo esse petróleo daqui Então ela consegue Esse petróleo aqui e vem até aqui Só preciso abrir essa parte aqui Vou colocar uma escada aqui Tem escada aqui Viajando Eu só preciso que Estava essa parte aqui Aí o petróleo corre até essa bomba aqui, beleza Aqui eu tenho um liquid warper Que tá levando Petróleo Lá pra cima Pro sistema de conversão de petróleo em gás natural E tava aqui também Mas eu tirei daqui Desse ponto aqui Eu preciso tirar esse vapor daqui também Eu vou tirar ele com as turbinas Já tô tirando, né No caso As turbinas Produção de plástico tá parado por enquanto Mas eu preciso de mais plástico lá em cima Eu vou começar a mandar esse petróleo pra cá Mas eu acho que com tubulação normal mesmo Já tá passando aqui já Tubulação Vou mandar pra cá Na verdade vou mandar com uma ponte Uma ponte É, uma ponte pra cima no caso, né Prioridade pra cima Vou colocar a saída aqui Aí eu quebro esse cano E coloco uma ponte aqui, ó Aí eu dou a prioridade pra cima Como a gente constrói Logo que já vai começar a cair o petróleo aí Já tá pingando já Gente, parado por quê, mano? Um monte de serviço pra fazer Ah, ficaram presos Aí, beleza Ficou livre de novo Ok, aí eu vou começar a transferir o petróleo pra cá agora E aí nesse cano aqui Eu vou ter que ter um filtro Eu vou ter que ter um filtro de líquido aqui Mas do filtro comum Na verdade ele vai ficar aqui dentro Tá, como os duplicantes vão ter muito tempo pra trabalhar ainda lá no meio Eu resolvi já fazer esse episódio aqui Fazendo os serviços da base de baixo Porque eles estavam parados Já eles já estavam sem mais o que fazer Aqui eu vou usar um filtro comum Pra parar de dar essa travadinha aqui Eu vou tirar esse sistema daqui E aqui eu vou colocar o filtro comum Aqui Certo? E aqui eu vou colocar um liquidy provider Eu vou levar o que não for petróleo lá pra cima Essa bomba aqui vai ficar puxando muito tempo ainda Vou dar uma prioridade aqui Vai sair E esse cano aqui Ele vem pra cá Beleza Observatório aqui Os duplicantes estão dormindo Nove duplicantes nessa base Tá certo E também iniciar o sistema de filtragem Quero fazer um sistema de filtro Eu tô pensando em fazer Pisando essa área aqui Mas eu quero trabalhar com várias bombas Não sei ainda como eu vou fazer esse sistema No caso pra puxar o gás Seriam várias bombas Começar pelo dióxido de carbono O dióxido de carbono eu tô pensando em eliminar ele Aí alguma coisa aqui que não era pra cair Água poluída Tá vindo da onde? Droga Droga, droga, droga Tá tudo agora Depois eu vejo como é que eu vou fazer esse sistema de filtragem Aqui por enquanto eu tô dando de sobreaquecimento Tá aqui ótimo Minério de ferro Droga Caramba, não era pra ter feito de minério É isso aqui Obrigado Aqui é de... pode ser de aço mesmo 40 toneladas de aço Acho que dá pra brincar E aí esse cano aqui vai sair Aqui é petróleo bruto Eu não liguei na energia E aqui vamos filtrar petróleo bruto E aí o que vai sair daqui Esse aqui é um provider Ele tá pingando aqui Vou colocar outro Vou colocar outro aqui mais pra cima Vou colocar um requester aqui Na verdade eu poderia colocar ele aqui Na verdade eu poderia colocar ele aqui Piaço não Ô caramba Requestrer de ouro Saída de líquido E aí Vou curar todos os líquidos aqui Os duplicantes não vão alcançar esses canos aqui Droga Como é que eles alcançaram? Porque não tava construído ainda Então né Eu tenho que fazer buracos ali Pra pra eles terminar essa Tá Depois eu vejo isso Vamos voltar lá embaixo Faltou o cano aqui Olha por isso Vou olhar lá embaixo Lá agora Beleza Aqui tá pedindo o petróleo lá em cima Por isso que tá O sistema tá assim Sem problema Depois vamos passar o petróleo pra cá E aqui o que não for petróleo Mandar pra aquele reservatório lá em cima No canal 800 Canal 800 Canal 800 aqui Canal 800 aqui Ok Tá pronto Aqui a gente já começa Já a parte da filtragem Cara Caiu água Vamos ver essa água Mano Não é possível Um negócio desse Vai gente Limpa Deca Quer dizer Aqui Meu filho É Enquanto tiver pingando ali Fica difícil Então Para de secar aqui Isso Nossa Que dificuldade de secar a água em cima Não tem problema Vai cair um pouquinho de outro líquido aqui Tá Agora aqui vai começar a esvaziar esse petróleo Eu não consigo tirar Esse petróleo dessa parte aqui Então o que eu vou fazer Eu vou começar a escavar Para fazer os buracos Para o petróleo se acomodar na parte de baixo Eu vou começar a fazer escavações Aqui Tem uma entrada perfeita aqui Para acessar o magma Nessa área aqui Perfeita essa entrada aqui Olha o tanto de magma disponível aqui Muito magma Nessa área Tá vendo As outras áreas Não tem essa Tá vendo Tem o neutrônio aqui Atrapalhando Nas outras áreas Tá vendo Aqui Neutrônio embaixo Também Neutrônio embaixo E aqui também Aquela área de acesso Lá é perfeita Aí beleza Eu teria que escavar tudo também E nem porque que eu tô Miguelando aqui De escavar Essa área aqui Também conta como área escavável Eu tava enrolando Só pra Aí Aí Tava aqui Tava aqui Tava aqui Tava aqui Tava aqui Aí Dessa forma Eu consigo agora Começar A diferenciar Os pontos de extração de petróleo petróleo aqui ó um pouquinho mas não tem problema e aqui todo esse petróleo consegue escorrer pra cá aprontar essa bomba quando bloqueado a energia energia vem aqui e vem das turbinas e não estão funcionando porque é ligado um gerador aqui em nada a ver que não era pra montar aqui eu já tinha desconstruído as turbinas estão ligadas porque estão bloqueadas um caramba passei o cano errado droga é mas a saída de água está errada né por enquanto eu podia mandar pra cá mesmo pra ir resfriando nessa outra água aqui que tá muito quente quem vai gastar esse vapor aqui perfeito como é que os caras estão lá no meio ok demora né é isso aqui limo caramba deixa eu ver aqui ok beleza deve ter petróleo aqui já aí tá aumentando então tá pingando petróleo aqui dentro que é isso que é isso que tá pingando aqui mano que é isso que tá pingando aqui mano é petróleo ah da saída quente é o retorno pode pingar aqui também certo e sim aí uma verde aqui e essa saída aqui desconstrói caramba que zona ok aqui eu consigo mandar o petróleo pra cá já vou ter que criar outro filtro eu também tenho que escavar diferenciar todas essas áreas aqui aqui bom também também a área aqui aqui eu consigo remover o petróleo também tem que tirar isso aqui estão da zica ok ok tem que fazer aqui também eita o tanto de petróleo aqui no canto ainda aqui dá 4 de altura escava aqui tomar cuidado pra não cavar sem querer o magma tá ficando perigoso hein eu quero separar tudo isso aqui eu não quero deixar nada cuidado pra não ir muito fundo no absalito porque tem partes do absalito que ele tá muito quente e aí se ele encostar no petróleo e aí se ele encostar no petróleo evapora na hora e aparentemente tá tudo ok beleza beleza 3,0 humm aqui e aí eu vou fazer a mesma coisa mas vou fazer aqui ó e aqui tá bom rapaz tô brincando com fogo aqui empacou aqui tá uma bagunça não é pouco empacou não tem bastante empacou aqui tudo que caiu e aí abriram tudo aqui beleza e que falta aqui eles foram dormir ok acho que boa parte dessa água aqui eu vou acabar transformando em vapor viu vou tirar esse petróleo daqui e eu acho que eu vou fechar essa área aqui eu vou transformar tudo em vapor é boa parte dessa água aqui eu acho que toda essa água aqui debaixo na verdade eu acho que eu vou transformar em vapor viu isolar tudo aqui tirar todo o petróleo e transformar em vapor acho que é isso que eu vou fazer essas turbinas aqui estão com o cano bloqueado ainda porque não era pra tá mais essas aqui já eram pra tá funcionando aí e essa aqui qual o problema tá ativado tá ativado hidrador ocioso ah o vapor tá muito frio rapaz acho que tá dando uma bugada aqui nesse dióxido de carbono hein não era pra tá funcionando isso aqui não tá eu vou ter que colocar dois gerador por enquanto aqui ou trazer do sistema né eu vou colocar aqui dois transformadores resolver esse problema só pra botar esse sistema aqui pra rodar eita assim é mais fácil achei que ia conseguir usar bem esse vapor aqui mas ele já tá muito frio vou voltar a filtrar aqui o petróleo essa fumarola aqui acho que eu vou só isolar ela viu só isolar ela vai me zoando tudo aqui eu não tenho paciência pra fumarola de oxido poluído não só certo aperto aperto aqui ah tá ok quero isolar só você só é tirar só o petróleo daqui mesmo e vou tá bugar essa água aqui toda no magma e qualquer coisa depois mais pra frente a gente usa o debug e tira o neutrônio e aí beleza vou colocar aqui alguns blocos adiabatico pra isolar essa bagaça pronto quero saber de você não ok vamos ver como é que estão lá os preparativos lá no centro quase tudo pronto já tem as três quatro bombas aqui vamos lá cada bomba vai alimentar dez não era pra tá aqui mais não cada ponta bomba vai alimentar dez eletrólise Aqui eu já tô com Mais um aqui E mais um aqui 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Falta mais um Pra dar 25 Tá preso? Não, já foi Ok Beleza Muito bom Bom, é isso aí Vocês viram que tem muito trabalho pela frente agora Pros duplicantes Os daqui de baixo estavam ociosos Por isso que eu resolvi gravar esse episódio Pra dar uma mexida aqui nessa parte de baixo E eu acho que eu resolvi Evaporar toda essa água aqui embaixo Tem muito magma aqui Quando eu abrir isso aqui Nossa, vai dar muita coisa Vai dar muito vapor Então eu acho que eu vou só isolar Talvez Essa área aqui eu vou isolar Fazer assim E aí mandar Essa água Que eu tô mandando lá pra cima Do canal 800 Manda ela pra cá agora Ih, caramba Aí não Aí não, né, João? Tome daí Eu acho que eu vou ter que colocar alguns blocos por dentro aqui Talvez por causa da pressão Mas Não, acho que não vai bater tanta pressão assim não É, vou usar esse vapor aqui Vou tapalascar aqui esse vapor Aí beleza Tá isolada a fumarola E aí eu vou passar essa escada pra cá E aqui eu vou trocar pra bloco permeável Porque senão vai dar ruim Então É, acho que eu fiz besteira Pra eu Melhor mandar esse geyser pra cá, né E agora Eu vou ter que abrir aqui Se não o vapor vai pegar aqui E vai Vai zoar tudo Subir mais um bloco Já Quarta vez já que eu mudo a altura disso aqui Aí Aí eu vou mudar esse bloco aqui E vou Deixa eu ver É, vou mudar aqui pra bloco Assim E essa escada Isso aqui eu vou abrir Isso aqui vai sair E aí esse geyser vai mandar água pra cá Pro meu sistema de vapor direto Melhor Beleza É isso aí Finalizar esse episódio por aqui Agora sim os duplicantes Tem muita coisa pra fazer A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma